Ok, meus amigos, vamos dar início a essa questão, essa aula de hoje, falando arcos na circunferência. Mas vamos lembrar, antes de começar a questão, eu tenho uma circunferência, vamos ver, ângulo central, certo? Então, vamos ver o que que seja ângulo central, ângulo central. O ângulo central de uma circunferência é quando o vértice está no centro da circunferência e que a medida do arco, medida, não é comprimento, a medida do arco AB é igual à medida do ângulo central. Então, se esse ângulo aqui for θ, a medida do arco AB é igual a θ. Se for dado em graus, em graus. Se for dado em radiano, também é radiano. Isso é o ângulo central. O que seja ângulo inscrito? O que seja ângulo inscrito em uma circunferência? Você tem o ângulo inscrito, é quando o vértice está sobre a circunferência. Está chamado de ângulo inscrito. Qual é a propriedade do ângulo inscrito? O ângulo inscrito, o ângulo inscrito, é θ, a medida do arco AB é igual a 2θ. Isso é chamado de ângulo inscrito. Isso é chamado de ângulo inscrito. O que nós chamamos de... Vamos lembrar mais um pouquinho. O que seja ângulo vértice externo. Se eu tenho uma circunferência. Pronto, tem uma circunferência aqui. Temos secantes, pode ser secantes, pode ser tangentes. Ângulo externo é quando o vértice desse ângulo está fora da circunferência. Então, esse ângulo eu vou chamar de θ. As medidas desse arco. Então, se nós chamarmos isso aqui de A, isso aqui de B, o ângulo θ é o módulo de A menos B sobre 2. Ângulo com vértice externo. Pode ser ângulo entre duas secantes, pode ser secante e tangente, ou entre duas tangentes. É chamado de ângulo de vértice externo. Na questão... Agora vamos voltar para a questão. Pronto, eu tenho o vértice fora. Eu tenho o vértice fora. Então, vamos observar. O ângulo α... O ângulo α é um ângulo escrito. Então, a medida desse arco... Lembre-se, a medida não é o comprimento do arco. A medida desse arco... Se isso aqui é α, a medida desse arco é 2α. Se eu chamo esse ângulo de β, também é um ângulo escrito, então, esse arco, ele mede 2β. Ângulo escrito. O ângulo escrito é quando o vértice está em cima da circunferência. O arco tem a medida do dobro do ângulo. Então, como 40 graus trata-se de um ângulo externo, de vértice externo, eu posso escrever que 40 graus vai ser igual a 2α menos 2β dividido por 2. Não vou colocar o módulo, porque eu já tenho certeza que 2α é maior do que 2β. Simplificando um pouco, dividindo todo mundo por 2. Então, eu concluo que α menos β é igual a 40 graus. Outra informação, se a soma das medidas dos arcos, APB, que é 2α, CQD, que é 2β, é igual a 160. Então, eu tenho 2α mais 2β, isso é igual a 160. Essa informação está na questão. Se eu dividir por 2, simplificar um pouco, α mais β é igual a 80 graus. Então, juntando os valores, α mais β é igual a 80, e o outro valor, α menos β é igual a 40. O pretendido é o valor do α. Ele quer o ângulo α. Quanto é que mede o ângulo α em radianos? Se nós somarmos, nós vamos eliminar a presença do β. Então, implica que 2α é igual a 120. Somando, membramento. 120 graus. Passa dividindo. Então, eu tenho que α vai ser igual a 120 dividido por 2. Então, α é igual a 60 graus. Era isso o pretendido. O interesse do nosso amigo era determinar o valor do α. Então, a resposta, o nosso α é 60 graus. Está no item A. Essa foi a resposta da questão de número 48. Temos uma situação aqui do nosso dia a dia. Uma criança brinca em um balanço feito com uma corda de 2 metros. Uma corda de 2 metros de comprimento. Por razão de segurança, sua mãe a proibiu proibiu de balançar de balançar quer dizer, de balançar atingindo uma altura superior a 2 metros. A mãe proibiu de balançar atingindo uma altura superior a 2 metros do solo. O ângulo máximo θ que ela pode atingir é então, ó é isso aqui. Eu tinha a situação antes. Lembre-se, nós temos a situação aqui antes. Certo? Situação antes e nós temos aqui a situação depois. Então, quem é esse ângulo θ? Ora, então, vamos esquecer a criança e vamos imaginar a questão. Então, eu tenho está aqui. Então, ele está preso aqui. A cadeira está presa aqui. Pronto. Aqui a cadeira e aqui a criança. E aqui nós temos para o solo 1 metro. Certo? Nós temos aqui 1 metro. E lógico, 2 metros que acorda a informação que eu tenho que acorda de 2 metros. O máximo que a criança pode ir lembre-se o máximo que a cadeira pode ir é de 2 metros no solo. Então, o máximo que ela pode está 2 metros do solo. E ele quer saber quem é esse ângulo θ. Observando, construindo esse triângulo, vamos construir esse triângulo e vamos observar os dados desse triângulo. Ora, se isso aqui é 2, então, isso aqui é 1, isso aqui é 1. E isso aqui é a corda, também vale 2. Então, repetindo, essa altura não é 2, a altura era 1, agora é 2. Ora, então, na realidade, ele subiu o quê? Em relação a essa posição, ele subiu 1 metro. Como o total a corda é 2, então, ficou 1 para cima. Então, 1, 1. Se olhar nesse triângulo, nós temos hipotenusa, triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, quando está perto, você coça. Então, quem é o cosseno do ângulo? é a relação entre cateto adjacente e a hipotenusa. Não é só porque encontrou meio, o ângulo já é de 60 graus, porque está no primeiro quadrante, esse ângulo é 90 graus, então, esse ângulo é menor do que 90 graus, então, esse ângulo teta está entre zero e 90 graus, está no primeiro quadrante, então, conclusão, o nosso teta, ele mede 60 graus, então, esse ângulo 60 graus, menor ângulo, a pergunta da questão é a seguinte, o ângulo máximo, teta, que ela pode atingir, é de quanto? Resposta correta, 60 graus, o item correto, a de alegria, então, 60 graus, a questão de número 50, diz assim, um triângulo retângulo, pronto, já estamos trabalhando com triângulo retângulo, tem cateto dados por ao quadrado menos b ao quadrado e 2ab, sendo a e b números reais positivos, com a maior do que b, qual a medida da hipotenusa desse triângulo? Se você observar, logo, trata-se de um triângulo retângulo, todas as informações triângulo, retângulo, que tem, ó, tem cateto a2 menos b2, a2 menos b2, e 2ab, lembre-se que isso aqui não está em escala, pronto, eu tenho um triângulo retângulo que tem as medidas, pronto, triângulo retângulo, o a maior do que b, qual a medida da hipotenusa? Então, vamos chamar a hipotenusa de x, por Pitágoras, nós temos x², então, nós temos x² é igual a² menos b², isso aqui é a², mais 2ab², x² vai ser quadrado primeiro, então, fica a4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, 2ab, b2, mais o quadrado segundo, então, mais b2, ao quadrado, então, vai ficar b4, mais, ora, 2ab², todos os elementos serão levados ao quadrado, então, fica 4, a2, b2, então, x² vai ser a⁴, menos 2a², b2, mais 4a², b2, tendo a2 positivo, a2, b2, mais b4, trata-se, que nós chamamos de quadrado perfeito, na realidade, a⁴, mais 2a², b2, mais b4, x², quadrado, isso aqui, é a2, mais b2, ao quadrado, olha aí como está legal, quadrado primeiro, dá 4, duas vezes primeiro para o segundo, mais o quadrado segundo, como são valores positivos, eu posso dizer que x é igual a 2, mais b2, então, a hipotenusa, é na realidade, a², mais b², ao quadrado, isso está no item, a2, mais b2, então, o item correto, da questão de número 50, é c, de casa, pronto, nós temos aqui, meus amigos, a questão de número 51, um pouco extensa, mas, interessante, Aristarco, de Samos, matemática, que viveu por volta de 300 anos de Cristo, querendo calcular a distância relativa da Terra ao Sol, e da Terra à Lua, utilizou o seguinte raciocínio, no momento em que a Lua se encontra exatamente a meia-Lua, os três aços formam um triângulo retângulo, está aqui, formam um triângulo retângulo, um alô ocupando o vértice do ângulo reto, sabendo que a medida do ângulo, está certo que a visão da Lua forma com a visão do Sol, será possível determinar a relação entre as distâncias da Terra à Lua e da Terra ao Sol. Sabe-se que o ângulo formado pelas direções Terra-Lua e Terra-Sol, na situação de meia-Lua, é de aproximadamente 89,85 graus, e que a distância da Terra à Lua é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Para o ângulo de medidas inferiores a 1 grau, uma boa aproximação para o seno do ângulo é medida do ângulo em radiando. Utilizando esses dados, o raciocínio de Aristarco pode-se concluir que a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente. Pronto, está aqui a figura. Então, a ideia de meia-Lua, aqui formando o ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui, Terra-Sol, 89,5. Aí, o que é que o nosso amigo? O nosso amigo, ele quer, está certo? A distância da Terra ao Sol. Distância da Terra ao Sol. Então, ele quer essa distância aqui. Distância da Terra ao Sol. Utilizando esses dados, pronto. Vamos verificar quem é esse ângulo aqui. Porque ele está falando, está certo? Do seno. Então, veja aqui comigo. Ele diz, deixa eu ver. E que a distância da Terra à Lua, distância da Terra à Lua é de 384 mil. Então, 384 mil quilômetros. É esse dado aqui. 384 mil quilômetros. Como ele está falando do seno, então, faço. Simples. Quem é o seno de alfa? A relação entre cateto e oposto, que é 384 mil quilômetros, dividido pela hipotenusa, que é D. Pronto. Então, agora vamos tentar descobrir quem é esse ângulo alfa. Ora, nós sabemos que a soma desse ângulo mais alfa tem que dar 90 graus. Então, alfa vai ser 90 graus, tirando 89,85 graus. Então, o nosso alfa é 0,15 graus. O amigo diz que o seno do ângulo, o seno de um ângulo, o seno de um ângulo menor, está certo? Se esse ângulo for menor do que um grau, é igual, aproximadamente, essa resposta, está certo? 0,15, 0,15 graus. Só que isso aqui tem que ser em radiano. Aproximadamente, 0,15 graus tem que transformar em radiano. Então, vamos lá. 0,15 graus. Vamos transformar em radiano. De graus para radiano, é só multiplicar por pi sobre 180. Para transformar de graus para radiano, multiplica por pi sobre 180. Então, eu vou ter 15 sobre 100 vezes pi, que é 3,14, dividido por 180. Então, eu vou ter isso aqui, certo? Então, o alfa transformado em radiano, está certo? Vai dar 0,0026. Lembrando, radiano. 0,026 radiano. Então, o seno de alfa é 0,0026. A unidade, pronto. Isso aqui é a informação dada na questão. Ele diz, quando o ângulo é menor do que um grau, o seno desse ângulo é o valor dele, do ângulo, em radiano. Pronto. Voltando para a questão. Ó, eu tenho que dê, então, eu posso concluir que dê, ó, que a distância é igual a 384.000, 384.000, dividido pelo seno de alfa. Então, o nosso dê, 384.000, seno de alfa, 0,0026. 384.000, dividido por 0,0026. Isso aqui dá aproximadamente 147.000, milhões de quilômetros. 3, 6, 147 milhões. A pedida da questão é exatamente isso aqui. 147.000, o item correto, dê, dê, dada. Ok? Olha, observem, deixa eu mostrar só aqui um detalhe. ó, para o ângulo de medidas inferiores a 1 grau, uma boa aproximação para o seno, só para o seno, é a medida do mesmo ângulo em radiano. Senhores, isso aqui não é só para essa questão, não. Essa relação é sempre, para toda a vida, a vida toda. Só para lembrar aos colegas, quando você, para transformar de graus para radiando, radiando para graus, ó, eu tenho graus, graus, e aqui nós temos radiando. então, eu tenho graus, temos radiando. Quando eu quero sair de graus e vou para radiando, quando eu quero sair de graus para radiando, eu multiplico por pi sobre 180. se eu quero transformar de radiando para graus, eu multiplico por 180 sobre pi. Por isso que, muitas vezes, eu tenho 7 pi sobre 2, aí o nosso professor dizem, tira o pi e bota 180. é exatamente isso, porque se você multiplicar 7 pi sobre 2, multiplicar por 180 sobre pi, observem que você elimina a presença do pi. É exatamente essas regrasinhas que é interessante para você na hora da prova não ter dúvida nenhuma. É isso que nós desejamos a vocês, uma boa aprendizagem.